de preferência, o qual foi acatado pelo diretor-geral do item 15. Então, processo 48.500, 26, 23, 2014 e 16. Recurso administrativo interposto pela Companhia Ultralétrica de São Francisco em face do auto de infração número 1 de 2014 da SFG, que aplicou penalidade mútua em decorrência da recorrente ter operado ou mantido as instalações de energia e os respectivos equipamentos de forma inadequada, bem como ter deixado de observar os procedimentos de redes aprovados pela ANEL na operação das usinas hidrelétricas Paulo Afonso 1, 2, 3, 4, Apolônio, Salles, Xinguó, Luiz Gonzaga e Sobradinho. Diretor relator original, doutor Tiago Correia, agora relator do voto vista, o diretor-geral Romeu Danizete Fufino. No dia 1º de setembro de 2015, durante a 32ª reunião por jornada da diretoria, pedi vista o processo que tem por objeto avaliar o recurso administrativo em epígrafe, em razão de dúvidas quanto aos critérios utilizados para a dosimetria das penalidades, considerando a discricionariedade da decisão e relevância de cada parâmetro estabelecido pela Resolução Normativa 63 de 2004. O voto diretor-relator foi no sentido de conhecer e no mérito da aprovamento parcial ao recurso interposto pela empresa, a Chesf, em face do Auto de Inflação 1, 2014, SFG, de 14 de maio de 2014, que estabeleceu multa de pouco mais de R$ 16 milhões, correspondente à soma de duas multas aplicadas pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG, em decorrência de não conformidades de natureza grave observadas em usinas da Chesf. As fiscalizações realizadas pela SFG ocorreram ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, nos dias 9 e 10 de abril de 2013. Das fiscalizações decorreu a lavatura do Auto de Inflação 001, 2014, SFG, de 14 de maio de 2014, com aplicação de penas de multa do Grupo 3, totalizando um montante, então, de pouco mais de R$ 16 milhões, correspondente a 0,633% do faturamento anual líquido da concessionária. Por operar e manter suas instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentais e contratuais aplicáveis, bem como em função da não observança aos procedimentos de rede, aprovados pela ANEL. Em 11 de junho de 2014, a Chesf interpôs recurso administrativo. Em 28 de agosto do mesmo ano, em sede de juízo de reconstrução, a SFG decidiu manter os termos da sua decisão exarada no mencionado Auto de Inflação. No dia 1º de setembro de 2015, durante a 32ª reunião por coordenada diretoria, o relator proferiu o seu voto, que motivou, então, o presente voto vista. A primeira multa, decorrente do seu enquadramento como penalidade de multa do Grupo 3, foi calculada pela SFG em pouco mais de R$ 5 milhões e reduzida para pouco mais de R$ 31 mil pelo relator, que capitulou a infração no Grupo 1, ou seja, entendeu que a infração estaria mais bem configurada como descumprimento das normas de gestão dos reservatórios e das respectivas áreas de proteção, ao invés de operação ou manutenção inadequada das instalações de energia elétrica e dos respectivos equipamentos, além de admitir redução nos quesitos gravidade e abrangência. A segunda multa decorreu do disposto no inciso 16, o artigo 6º da Resolução 63, e redundou em um valor de multa de pouco mais de R$ 11 milhões, estabelecido pela SFG e em R$ 6.818.000, na visão do relator, que considerou também redução nos quesitos de gravidade e danos ao serviço. Esse é o relatório. Passando à fundamentação, então, no caso em tela que abrange duas multas, a dosimetria aplicada pela SFG e o relator seguiram interpretações sobre a Resolução 63 descritas nos itens que se seguem. Vale destacar que o faturamento considerado da CHESF no período de referência foi de pouco mais de R$ 3.363.000.000. Quanto ao enquadramento como penalidade de multa do Grupo 3 ou do Grupo 1, que interpretou a SFG, que seria Grupo 3, interpretou o relator, que seria Grupo 1. Então, sobre isso, a CHESF, a empresa não apresentou contestação que... Desculpa aqui, deixa eu ver aqui. É isso. Então, no que tange a CHESF, então, ela não apresentou contestação que viesse a desqualificar as não conformidades apontadas nos relatórios de fiscalização quanto à gestão das usinas, reservatório e área de influência, área de segurança, bem como sobre a conservação inadequada de suas estruturas. Nesse ponto, tanto a PGE como o relator converge com a SFG. Entendeu, todavia, o relator que assiste razão a concessionária quando a captulação de penalidade. A empresa alega que, no seu recurso de 13 de 6 de 2014, terá havido, por parte da SFG, captulação incorreta de penalidade como integrante do Grupo 3, que corresponde ao artigo 6º do inciso 14 da Resolução 63, que diz que constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do Grupo 3, operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentários e contratuais aplicáveis. E argumenta que, considerada a natureza das não conformidades caracterizadas pela ANEL, o enquadramento correto deveria ser no Grupo 1, que corresponde ao artigo 4º, inciso 8, da mesma norma, que diz que constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do Grupo 1, descumprir as normas de gestão dos reservatórios e das respectivas áreas de proteção, visto que todas as não conformidades apontadas estariam, no entender da CHEF, circunscritas à gestão dos reservatórios. O entendimento do relator encontra respaldo na Procuradoria-Geral da ANEL, instada a se pronunciar pelo diretor relator, a PGE, concordou com a caracterização da não conformidade a seguir listadas, mas opinou que as irregularidades relatadas nas constatações, melhor se enquadravam no Grupo 1, conforme pleiteado pelo recorrente. Ou seja, entendeu que essas estariam mais bem configuradas como descumprimento das normas de gestão dos reservatórios e das respectivas áreas de proteção, ao invés de operação ou manutenção inadequada às instalações de energia elétrica e dos respectivos equipamentos. São as seguintes as constatações e respectivas não conformidades. Aí tem as constatações e as respectivas não conformidades, relativa ao HE Paulo Afonso IV. e também ao HE Apolônio Salles, constatações Paulo Afonso II, enfim, tem todas elas aí relacionadas. Na exposição de motivos do alto de infração, a SFG justifica para, que diz lá no item que diz respeito à justificativa para aplicação de penalidade do item 18, algumas das constatações explicitadas pela SFG quanto à conservação na adequada estrutura de gestão inadequada respectiva das usinas, bem como suas áreas de influência são as que seguem. E aí está relacionado, aqui eu vou ler rapidamente, que eu acho que é importante, porque o enquadramento no Grupo 3 ou no Grupo 1 faz uma tremenda diferença. Que, então, a constatação C5 diz respeito à segurança patrimonial inadequada, inoperante e ineficiente, constatadas pelas seguintes irregularidades. Existência de pescadores em barco na área de reservatório próximo ao vertedor do quebra. Inexistência de placas de sinalização de segurança nas áreas de barragem das margens esquerda e direita da usina. No caso da C7, é segurança patrimonial inadequada, inoperante e ineficiente, a mesma coisa, que diz, observado que a empresa não se faz presente na área de segurança da barragem, principalmente na barragem da margens esquerda, tendo como consequência a lenta e gradual invasão por parte da população na cidade de Paulo Afonso, nessa área, depredando o patrimônio e criando situação de risco para a própria população. E inexistência de cerca de proteção de segurança para isolamento da área de barragem na margem esquerda da usina, situada na área densamente povoada. existência de pessoas pescando, enfim, por aí vai tudo de fato de respeito, na minha visão, também ao reservatório. No caso da constatação C9, conservação inadequada da estrutura civil da usina, barragem, margem esquerda, limpeza inadequada, a área da barragem está sendo usada como depósito de restos de construção e lixo. E aí segue barragem, margem esquerda, enrocamento de proteção de juzante e montante inadequado, praticamente existente em alguns locais e com pedras soltas em outros. E aí segue também na mesma linha. Então, vale esclarecer que a alteração do enquadramento das não conformidades feita pelo relator do grupo 3 para o grupo 1, implica mudança no percentual a ser aplicado sobre o valor do faturamento da empresa de 1 para 0,01%. Então, tem uma mudança importante. Ou seja, a título de exemplo, o valor de pouco mais de 5 milhões de reais, imposto nos termos do alto de inflação de 14 de maio de 2014, é reduzido para 51, que divide aqui por mil o valor aplicado. cai de 5 milhões e 179 para 51 mil reais. De fato, para a concessionária de instalações e serviços de energia elétrica, como a CHEST, o artigo 14 da resolução 63 estabelece que os valores das multas sejam determinados mediante a aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor do faturamento. Então, aí é, para todas as empresas, grupo 1, 0,01%, grupo 2, 0,10%, grupo 3, 1%, como limite superior, e grupo 4, 2%. A SFG, por seu turno, não só enquadrou-as na infração prevista no inciso 14, do artigo 6 da resolução 63, que é o que nós já falamos, construiu a infração em posição de penalidade de multa do grupo 3, operar e manter as instalações de energia elétrica, como manteve sua posição quanto à análise do pedido de reconstrução apresentado pela CHESF. A CHESF, apesar de reconhecer a existência das irregularidades identificadas pela equipe de fiscalização, alega que a maior parte das constatações apontadas, tais como a presença de pescadores em barcos próximo ao vertedouro, presença de pessoas, animais em áreas de domínio de usina, utilização de áreas de domínio da usina como depósito de rejeito de materiais de construção ou lixo, como de campo de futebol, casa de áreas de lazer, por aí vai, essas questões todas, não comprometem a CHESF, a continuidade do serviço de geração, tampouco colocam em risco a segurança das instalações que circundam o reservatório, por não estarem associados a efeitos que comprometem a integridade da barragem e de suas estruturas. Argumenta ainda a CHESF que tais irregularidades, por possuir um cunho social, impossibilitam de tomar providências que impeçam suas ocorrências. Na mesma direção, a CHESF considera que os riscos associados a outras constatações, como as de inexistência ou má conservação das placas de advertência e a vias de perigo de segurança nas áreas de barragem da usina, carença de barreiras para controle de acesso nas áreas de barragem, resistência de dano de dreno sem tampas e ou com suas cerca de proteção depredada ou inadequadas, inexistência de cerca e ou muros de proteção em algumas áreas do reservatório e das barragens não são significativos nem interferem na operação da usina. No entanto, nos relatórios de fiscalização são apresentados alguns episódios relatados que deram origem à autoinflação em discussão que caracterizaram a ocorrência de alguns dos temas citados, uma vez que, dentre as não conformidades elencadas, várias representam grave risco à continuidade do serviço e segurança de pessoas. Alguns casos exemplificam esse pensamento. E aí está relacionado os principais que, de alguma maneira, sustentam isso. São pesadas as irregularidades apontadas com alagações da concessionária, não há como reflutar que aquelas, de fato, constituem não conformidade com o regulamento, cabendo a aplicação de multa, com relação ao enquadramento, contudo, discordo da SFG e sigo a proposta do relator e da PGE. Ou seja, não dá para descaracterizar, nem o relator propôs isso, as não conformidades, as infrações, mas o enquadramento mais apropriado também entendo no grupo 1 e não no grupo 3, pelas razões que acabei de dizer. Quanto a quesitos abrangência e gravidade da infração e danos resultantes ao serviço e usuários, vale esclarecer, neste ponto, que a SFG utiliza os seguintes critérios de dosimetria para usinas conectadas ao sistema interligado nacional. Então a SFG usa, lá convencionou usar esses parâmetros. Quanto a abrangência e gravidade da infração, até 50%, para isso são observadas as gravidades da ação, omissão do agente, a exposição de empreendimentos a pessoas e risco iminente ou comprovado, a exploração de bens públicos e a relevância do empreendimento para o sistema, sendo que nos casos de infração relacionadas a manutenção e operação de empreendimento, também são considerados os seguintes critérios. Aí relaciona, que até 50% para usinas do tipo 1, quais sejam, enquadra-se, neste caso, usinas conectadas à rede básica, independente da potência injetada e da natureza da fonte primária. Usinas 2, é usinas ou conjunto de usinas conectadas fora da rede básica, que impactam a segurança da rede de operação. Usinas cuja operação hidráulica possa afetar a operação, ou 4, usinas existentes, programadas e despachadas centralizadamente. Isso até os 50%. Até 30% para usinas do tipo 2, que são aquelas usinas conectadas à rede básica, não classificadas como tipo 1, mas que afetam os processos de planejamento, programação e operação. Então, tem lá o critério que é convencional da APSFG. E até 20% quando se tratar de usinas não classificadas nas modalidades anteriores, ou seja, grupo 1, grupo 2. Quanto aos danos resultantes para o serviço e usuários, até 20% onde são observados eventos que caracterizem impacto tarifário, prejuízo a uma prestação de serviço adequado, entre outros, sendo utilizados os seguintes critérios. Isso aí também descreve os critérios utilizados pela SFG. O que importa aqui é que tem uma convenção lá da SFG que ela aplica para todos os autos de inflação para tornar um pouco menos subjetiva essa questão da dosimetria. O relator observa que, embora as constatações da fiscalização fossem pertinentes e que as usinas fiscalizadas contivessem irregularidades, após a notificação da CHESF, a CHESF teria agido no sentido de resolver as pendências e, dessa forma, admitiu redução maior do que a SFG em dois quesitos. No quesito gravidade e abrangência, propôs percentual de 20% ao invés dos 30%, que orienta lá o procedimento da SFG. E no quesito relativo aos danos resultantes aos serviços e usuários, sugeriu que devesse ser reduzido dos 10% proposto pela SFG para zero, considerando que os danos eram meramente potenciais, sem registro de efetivo prejuízo. Quanto à abrangência e gravidade da infração, do máximo previsto de 50%, a SFG aplicou 30%, argumentando que a CHESF demonstrou em sua manifestação que elaborou um plano abrangente visando sanar as irregularidades apontadas pelas equipes de fiscalização da SFG-ANEL. Bem como tem colaborado em prática algumas ações que visem, em praticar algumas ações que visem eliminar citadas irregularidades. Ou seja, a SFG já atenuou de 50% para 30% por essas razões. O relator, por sua vez, propôs atenuar um pouco mais, propôs, portanto, 20%, por entender, além dos argumentos da SFG, que o objetivo primeiro da fiscalização deva ser de servir como vetor de melhoria do serviço. No caso, também considerou que após as notificações, o agente agiu no sentido de resolver a suspender. considerando toda a argumentação, não vejo razão para alterar a dosimetria proposta pela SFG, uma vez que a redução de 50% para 30% já considerou a ação do agente no sentido de resolver as pendências. Assim, voto pela manutenção da aplicação de 30% nesse quesito. Quanto aos danos resultantes para o serviço e usuários, o máximo previsto de 20%, a SFG também já atenuou para 10%, por considerar que, embora as não conformidades sejam danos potenciais ao serviço, o que traz prejuízo à prestação de serviço, no que se refere à segurança operacional do SIM, não foram identificados danos efetivos aos usuários. Dessa forma, as usinas disponibilizaram suas garantias físicas... Só um instante... O computador aqui, eu acho que já está com preguiça... Fiscas... Física de Energia e de Potência ao Mercado Regulado para Contratação e Regime de Cotas. O relator, por seu turno, entendeu que ele devesse ser reduzido para zero, por considerar que os danos não são meramente potenciais, sem ainda registro de efetivo prejuízo. Verifica-se que esse é um critério extremamente subjetivo, pois pela mesma razão é possível chegar-se a valores diferentes, como chegou a SFG e o próprio relator. Nesse caso, considero que a maior expertise da área técnica deva ser valorada e siga o entendimento da SFG. Não só a maior expertise, também a coerência com outros processos. Portanto, nesse caso, no primeiro, eu acompanho o relator para mudar o enquadramento, que é o principal impacto, mas não acompanho para mexer na dosimetria. Depois eu vou fazer um resumo no finalzinho. Com relação à segunda multa, a inflação, tipificada no inciso 4 do artigo 6 da resolução 63, não faz qualquer observação. No caso, a PGE não faz. Também aqui o relator considerou, no esquisito, gravidade e abrangência, percentual de 20%, na linha do item que eu acabei de analisar de maneira mais exaustiva, ao invés de 30%, aplicado pela SFG, e no quesito relativo aos danos resultantes do serviço e usuários, sugeriu que devesse ser reduzido dos 10 propostos pela SFG para zero. Da mesma forma que para a primeira multa, siga o entendimento da SFG. Aqui, eu diria que a mesma análise mais exaustiva que foi feita no item anterior, se aplica para isso. Importa anotar, por fim, caso prevaleça o entendimento do relator, que há um erro material no seu voto quando, ao cálculo da segunda multa, no item 39 do voto, consta o seguinte. Aí tem lá, é um erro de cálculo, que até o doutor Tiago já verificou que existe, tem que corrigir, caso prevaleça o voto dele, o valor lá. Na verdade, essa multiplicação resulta em 22 milhões e 23, assim o valor dessa multa reduz, então, de 6,818 para 6,664 lá no item 35. Então, no final aqui tem o quadro comparativo. Então, o quadro seguinte mostra o comparativo entre a dosimetria e o consequente valor da multa proposta pela SFG, pelo relator e pelo presente voto visto. É que é esse quadro aí, que é no caso da primeira multa. A multa original foi pouco mais de 5 milhões. O relator propõe em 31, a principal razão da redução é a mudança do enquadramento e depois a mexida na dosimetria. E eu proponho 51, que é tão somente em função da mudança do enquadramento do grupo 3 para o grupo 1. E com relação à segunda multa, originalmente aplicada em pouco mais de 11 milhões, o relator propõe aí pouco mais de 6 milhões em função da mudança na dosimetria, como já comentado, e eu proponho manter o valor originalmente aplicado pela SFG pelas razões que já discorri. Então, passo, portanto, a minha proposta de decisão. Então, do exposto que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial o recurso interposto pela CHESF em face do alto de infração 1-2014-SFG para reduzir a multa de pouco mais de 16 milhões e 285 mil reais para pouco mais de 11 milhões e 158 mil reais observados posições legais em vigor para efeito de atualização e recolhimento da multa. Esse é o voto vista em discussão. Aqui, ao contrário do outro processo, também de voto vista, eu vou tentar sustentar a posição do voto original. Em relação à primeira infração, a que diz respeito à gestão do reservatório, o voto vista concorda com o enquadramento. Então, a dúvida seria em relação à dosimetria. Bem, ali o que eu verifiquei é a existência de um conflito urbano entre a área da barragem e a cidade. As barragens de Paulo Afonso, elas estão já hoje envolvidas pela cidade. E a comunidade local, ela está em constante atrito com o gestor da barragem no sentido dela tentar transgredir as regras. Então, aqui, de certa maneira, sem uma conscientização da sociedade, é impossível garantir que em um determinado momento não se encontre algum tipo de infração dessa natureza. Porque constantemente as placas são removidas, constantemente há invasão da área do lago para pesca. Evidentemente, não pode haver uma negligência da concessionária, porque isso, de fato, caracteriza um risco potencial à segurança das pessoas e ao atendimento do serviço. Por isso que se caracteriza uma infração, não é afastada. Agora, o que a concessionária pode fazer, de certa maneira, se apresentou um plano de ação coerente para a fiscalização, que isso também ajudou a sopejar a dosimetria da fiscalização. Aqui é só entendimento de peso a isso. E, particularmente, durante o meu mestrado, eu visitei as usinas de Paulo Afonso e de Xinguó. Então, ali eu tenho um conhecimento da dificuldade que se situa, inclusive de disputas judiciais. Então, parte do acesso da barragem são residências de alto padrão e que a empresa tem que disputar isso judicialmente. Então, aqui é um reconhecimento de uma dificuldade enorme que a isso vem no sentido da dosimetria. E eu queria destacar aqui, diz respeito à segunda também, mas essa é mais evidente, que se trata de uma fiscalização já na nova lógica, fiscalização preventiva. Não ocorreu nada, mas se verifica o estado de prestação de serviço. Então, esse tipo de fiscalização tem que ter aquele caráter também mais orientativo. A mão pode vir um pouco menos pesada, porque no momento que houver alguma falha, aí você pode vir com a mão mais pesada exatamente porque já deu sinal antes. Então, aqui eu entendo que há justificativas para colocar a redução da abrangência para 20% em relação do reconhecimento de que existe aqui um atrito, um conflito urbano e que a concessionária sozinha não tem condições de evitar isso. Quer dizer, o que a gente pode exigir dela e é o que está sendo exigido é que exista um plano de ação e que ela saiba o que fazer nessa situação. Mas imaginar que em uma determinada fotografia de momento não vai haver a ausência de uma placa ou a invasão de um pescador é bastante complicado. E a gente vai ter esse problema recorrente em outras usinas, algumas antigas, como é o caso de Paulo Afonso, em que a vila envolveu a usina, outras mais recentes. Se você, eu tive a chance também de visitar Santo Antônio, Santo Antônio está muito próximo de Porto Velho, vai haver um conflito ali. Então, é importante já dar o sinal para que Santo Antônio já comece a se preparar porque esse tipo de conflito é iminente lá, urbano entre a concessão e a comunidade local. Em relação ao dano, a própria argumentação da SFG, na hora de calcular a dosimetria dela, ela estabelece que a abrangência e a gravidade, de certa maneira, só pegem um risco. O risco está descrito lá. Então, o dano potencial, para mim, tem muito mais a ver com risco do que com dano, dano efetivo. É claro que um dano muito eminente, evidente ali, quase, você pode considerar. E alguns tipos de fiscalização, quando você olha a qualidade do serviço, então o dano é difuso, mas ele é identificado, você não precisa materializar ele. Mas você verifica que o serviço não está sendo prestado adequadamente. Aqui isso não foi demonstrado e se trata, então, também de uma regulação mais, de uma fiscalização mais orientativa e preventiva. Então, acho que aqui poderia ser atenuado em relação ao dano ao serviço. Em relação à infração segunda, acabou que, como não houve muita divergência de enquadramento, não há descrição muito boa dela aqui. Então, só para remunerar, ela se trata de telemedição. Então, existem os requisitos de telemedição dos procedimentos de rede, que as usinas da Chess deveriam fazer. Ela não conseguiu adequar conforme o cronograma. E o processo demonstra uma disputa, talvez não na forma administrativa correta, mas em que a Chess alega que ela fez o que era possível fazer, considerando a tecnologia das usinas, que são usinas antigas, e considerando um cronograma dificultoso de contratação por meio de empresas estatais. Bem, a diretoria já tem pacificado que isso não é suficiente para não caracterizar a infração. Mas, de novo, aqui se trata de reconhecer que a empresa estava num processo de regularização, quando foi feita a fiscalização, com todos os percalços que caracterizam a infração, e aí é verificar se a dosimetria aplicada se materializa como adequada. De novo, uma fiscalização mais orientativa. Não tinha ocorrido ainda um dano ao serviço. Bem, um valor de 11 milhões de reais me parece um pouco pesado, no sentido de que se verifica nos autos. Só para lembrar, a Chess recebeu uma multa muito grande no ano passado, da ordem de 30 milhões, por conta de um apagão que resultou lá nos outros estados do Nordeste. A gente está falando de um terço daquela multa, porque ela não conseguiu adequar o sistema de telemedição ao padrão atual. Quer dizer, estava com um padrão antigo de medição e de comunicação com a ONS. Sem a gente aqui caracterizar efetivamente um dano concreto resultante disso. Então, de certa maneira, eu acho que nos dois casos é possível, sim, atenuar a multa, inclusive porque o valor ainda é muito expressivo. A gente está falando de uma multa da ordem de 6 milhões e 700 mil. Quer dizer, não é uma multa que não transmite o sinal pedagógico adequado. Então, ao contrário da outra, em que eu reconheci que a análise do voto vista tinha sido muito mais profunda e adequada do que a minha primeira abordagem, aqui eu acho que há razões, sim, para poder fazer uma abordagem com a multa em valor inferior ao proposto pelo voto vista. Eu também queria fazer uma observação. Primeiro, elogiar a postura preventiva da SFG, no sentido de se antecipar a possíveis ocorrências. Mas eu aproveitaria também para dar um testemunho que nós vamos vivenciar, não só na geração, mas também na transmissão. Na transmissão, você tem dois tipos de faixa. Você tem uma faixa de servidão administrativa, que é aquela faixa onde o agente ideniza o proprietário, no valor mais ou menos de um terço, mais da benfeitoria, e ele fica com o direito de passagem para operar e manter o sistema. Essa negociação é importante porque o proprietário continua sendo o proprietário da faixa, consequentemente, o fato dele ser o proprietário, ele também tem o cuidado de que não haja invasão nas faixas de servidão. Quando vai se aproximando das áreas urbanas, e aí onde é que tem mais o apelo social, essas áreas urbanas, dadas as características das dimensões do terreno, quer dizer, são terrenos de pequena metragem, não se consegue fazer uma servidão administrativa, então tem que ser servidão plena, ou seja, a área é 100% adquirida pela concessionária. E aí é que surge o problema. Como no Brasil hoje, principalmente no Nordeste, nós estamos vivendo um problema social muito grande, é muito comum na periferia de Recife, na periferia de Salvador, na periferia de Teresina, Aracaju, todas as cidades, as invasões da faixa. Então eu me preocupo, quando a SFE chega lá, que encontrar debaixo das faixas, dentro das faixas, debaixo das linhas, todas se invadidas. Até porque o poder público, hoje dada a dificuldade social, não consegue tirar. E no caso lá de Recife, que eu conheço muito bem, no Bongi, está totalmente consolidada. É difícil de dois andares, porque você não consegue mais tirar. Mas corremos o risco, se a gente não tiver sensibilidade, ou se a gente não reavaliar essas situações, tem risco, tem um dano em potencial, mas o poder público, o agente, se encontra impotente. E aí eu estou dando esse depoimento, porque a gente vai chegar no caso que você citou. Ali em Paulo Afonso, hoje, naquilo que for terreno privado, não tenha dúvida, o próprio proprietário se encarrega de tomar conta. Mas naquilo que for terreno público, não tem jeito. A chance de ser lá, da fiscalização, chegar lá e encontrar o terreno invadido é muito grande. E, consequentemente, é preciso, tanto a empresa, e aí tomar todas as medidas de sinalização de segurança, como tudo, fiscalização intensa, para minimizar o problema. Mas que o problema existe por se tratar de um problema social. Bem, aqui, como eu pontuei, de fato, eu fui bem exaustivo no primeiro item, razão o relator, porque, conceitualmente, é a mesma coisa. O que eu abordei aqui foi que, de fato, é uma questão subjetiva, eu acho que comporta, interpretações, sem dúvida nenhuma. E o meu encaminhamento é no sentido de prestigiar a uniformidade, uma dosimetria que está sendo praticada pela área, de uma forma geral, para não ficar, assim, muito distoante de outros casos. E, certamente, os aperfeiçoamentos na estrutura do processo de fiscalização, como no outro processo, o doutor Tiago já mencionou, nós estamos endereçando na revisão da norma 63. Mas é uma escolha. Eu já acho que dei a minha melhor contribuição aqui ao fazer essa análise bem até exaustiva. Então, eu acho que, nesse sentido, eu submeto a votação. naquela oportunidade, né, da reunião que o Tiago levou o assunto, havia sido já acolhido o voto dos quatro diretores, no sentido de comprar o voto do relator, e eu pedi vista. Então, agora, em primeiro lugar, o doutor Tiago, como relator, já sinalizou, mas em votação. Eu mantenho o meu voto. Com o relator original. Mantenho o voto original. Eu acompanho o relator original. Bem, nesse caso, o Tiago confirma, por favor, se o valor passa a ser 6.695.154,08. É isso? Sim, a gente faz a adequação do erro material, né? Aí é uma retificação, né? Pois é, e o valor é esse? Você chegou a fazer aí? Não, é isso. Na minha conta, o valor está aqui, está correto. Ele fica 6.695, né? Então, já vou proclamar com esse valor. Então, vou proclamar o resultado. Então, a diretoria decidiu por conhecer, quer dizer, decidiu por maioria, vencido o voto do diretor-geral, por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chess, e faço a autoinflação 1 de 2014, SFG, para reduzir a multa de R$ 16.285.85.856,22 para R$ 6.695.154,08, que é o voto do diretor-relator com a correção do erro que tinha na apuração da multa, observadas posições legais em vigor para efeito de atualização e recolhimento da multa. Próximo item.